Fala pessoal, hoje estamos no Hotel Fazenda Dona Francisca aqui na cidade de Joinville e também na Serra Dona Francisca para te mostrar num final de semana como é passar aqui com a família. Bora explorar e conhecer lugar bacana como esse? E já começo falando aqui da área dos lagos, onde nós temos aqui a hospedagem, aqui atrás onde nós estamos, bem no meio da natureza, bem no meio aqui dos patinhos, do som da natureza. E olha que legal, aqui a gente tem contato com os animais, também tem espaço aqui para a criançada, poder aproveitar. Tem de diversão para as crianças, também tem diversão para os adultos. E se a família é grande, também não tem problema, tem diversão para a família toda. E aqui enquanto os adultos se divertem, os mais pequenos também podem aproveitar. E saindo da diversão, chegamos aqui à Ala das Palmeiras, um outro lugar onde você consegue se hospedar aqui na Dona Francisca. E logo aqui do lado a gente tem a parte de charretes, cavalos, pôneis. Mas se o seu lance é mais radical, também tem tirolesa aqui em alguns horários. E dá uma apreciada nessa vista. E ontem as meninas conseguiram aproveitar também carrinho de Rolimã. Confere as imagens aí como foi, muito bacana. E se você está pensando em vir para cá no inverno, não tem problema, a piscina é aquecida, mesmo a externa. E também é coberta, em caso de chuva, você consegue aproveitar o seu dia 100%. E aí 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 Externa, obviamente a gente tem a piscina interna e sauna também. Bora lá conhecer. E, obviamente, né, essa piscina também é aquecida. E aí E aí E aí E aí E se você quer ter contato com a natureza e ao mesmo tempo aproveitar, você ainda tem as jacuzzis aqui do lado de fora. E não é só uma, tem várias, tá? Aqui tanto perto da piscina interna e lá perto da piscina externa também. E além de ficar no meio da natureza, a gente ainda tem a ala mirante, que você conta com um bondinho para os hóspedes que ficam lá nas alturas. E aqui chegamos à ala dos mirantes, que conta com um bondinho, lembra que eu falei? E olha só a vista aqui de cima. E se bater a fome, já sabe. Aqui o restaurante conta com uma super estrutura para café da manhã, café da tarde, almoço e jantar. Ah, recriação para a criançada aí. Ah, recriação para a criançada aí. Ah, recriação para a criançada. Fim de tarde, hora de aproveitar o pôr do sol aqui na vista de cima do Hotel Fazenda Dona Francisca. E hoje, nosso último dia aqui no Hotel Fazenda Dona Francisca, a gente aproveitou para fazer uma trilha para a cachoeira. Você confere as imagens aí, depois de uma caminhada aí de mais ou menos uns 45 minutos e um quilômetro e meio. Tchau. 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 Tchau.